Olá, bem-vindo a mais um vídeo e agora nós vamos falar sobre a correção das atividades. Tarefa muitas vezes arduosa, mas é importante numa disciplina virtual. Com exceção do questionário, quando utilizado questões objetivas ou que são corrigidas automaticamente pelo Moodle, as demais atividades deverão ser avaliadas pelo professor. E como que o professor faz isso? Ele vai entrar, uma das possibilidades é ele entrar em cada uma das tarefas criadas, por exemplo, o envio de um texto online, o envio de um arquivo, um fórum avaliativo ou até mesmo então um questionário. O professor vai entrar diretamente na atividade, vencido o prazo, ele pode clicar em ver todos os envios ou diretamente em nota e para cada usuário vai aparecer uma tela de avaliação. Este meu aluno não entregou nada ainda, mas quando ele entregar o texto então vai aparecer e o professor vai poder atribuir uma nota. O mesmo vale para um fórum avaliativo. Vai clicar em avaliar usuários e para cada usuário vai aparecer uma tela com as mensagens de interação que este aluno teve no fórum. E o professor então vai atribuir uma nota. E o mesmo acontece para a tarefa offline, em que o aluno desenvolveu uma atividade fora do Moodle e essa nota então vai ser atribuída aqui. Neste caso não aparecerá nada na tela, em termos de envio ou arquivo, apenas o espaço para o professor colocar a nota. Uma outra forma do professor atribuir nota aos alunos é, por meio do menu navegação, do bloco navegação, o professor vai clicar em notas. Com o botão de edição ativado, aparecerão campos para o professor atribuir ao aluno as notas. Quando o professor vai por este caminho, a nota atribuída neste espaço irá sobrepor a qualquer nota atribuída lá na atividade. Ok? Aqui aparecem todas as atividades, inclusive aquela de questionário, em que o Moodle automaticamente irá apresentar a nota que o aluno ganhou lá no questionário, bem como a atividade offline. As atividades offline poderão, sem problema nenhum, serem atribuídas as notas aqui por meio do quadro de notas. Por padrão do Moodle, a nota final do curso é a soma de todas as notas. Este cálculo poderá ser facilmente editado pelo professor para uma outra média ou algo que o professor imagine para a sua disciplina.